Bom, tivemos o halving noite passada, agora está começando a esfriar os mintes aqui, quando fica vermelho aqui é o tráfego alto, aqui ó, esteve bem no auge aqui já, a mempool, estamos aí já no bloco 840.147 e aquilo que a gente sempre previu que um dia aconteceria, que os mineradores ganhariam mais em FII do que na recompensa do bloco, então a partir do bloco 840.000, você sabe que a recompensa caiu para 325.000, né? E que na próxima halving vai cair mais ainda, vamos ver aqui se temos a estatística... Ó, o próximo halving está previsto agora, 17 de abril de 2028. Então o evento aconteceu, deu tudo certo. Tempo médio dos blocos em 10 minutos, tá? E as mineradoras ficaram muito felizes com o advento do Runes aí, levaram aí quase 10 vezes mais do que a mineração do bloco em 3.5. Então aquilo que a gente previa há anos, né, que no futuro todo mundo sempre questionava do que os mineradores vão viver se a mineração vai caindo a recompensa a cada 4 anos. Vamos ver disso aqui, ó, vai dar mais FII do que a mineração do próprio bloco, tá? E já está esquentando os motores. Aqui, ó, vamos ver se fazemos um mint hoje. A Luminex hoje é o lugar mais fácil para fazer o mint. Lembra que a gente fez aquele mint lá de um pré-runes lá, de um NFT? E agora eles abrem aqui a sessão minting para runes. Então você vindo aqui, tem várias formas de você ver. Aqui é o que está rolando. Alguns já deram mint out, né? Esse uncommon goods é o primeiro aqui, que é o do Casey Hormor, que ele botou para mintar, que vai ficar 4 anos aberto. Então não está tendo muita loucura para isso aqui, mas é um dos que mais tem rolando. Então a gente pode procurar aqui, ó, esse é o 0, esse aqui é o 1, que ainda também está aberto. Você ainda pode correr para tentar mintar aqui alguma coisa, já está em 99, certo? Então você pode buscar pela ordem de geração. Esse daqui já está mint out, nem está mint out. Esse daqui foi mintado 100% por uma carteira, então provavelmente é para airdrop ou é para a mine, né? Dog to the Moon é o token do Rooney Stones, né? Dog to the Moon é o token do Rooney Stones. Ficou com o terceiro, então é o quarto token mintado. Lembro que eles usaram mais de 200 mil, enfim, aí. Então a gente teve o On Common Goods, que foi o 0. Temos esse 1 aqui, que é o... Você pode correr lá para mim, tá? Temos esse Decentralize, que deve ser de algum projeto, o Rooney Stones. Temos o Deunix Token aqui, os quatro. Também já foi pre-mine, dog dog, dog pre-mine. Esse daqui já está mint out, mint out, mint out. Você pode procurar também por número de holders, né? Que é o mais... Esse Satoshi Nakamoto deu mint out. Está para vender na Unisat já 71 e já está escalado para ser listado na Gate.io daqui uma hora. Certo? Então, se por acaso você estiver aí madrugando igual ou não, é uma boa possibilidade de arbitrar aqui, né? Você comprar na... Apesar que só tem poucos... Tem alguns de volume pequeno aí de mil unidades, né? Então vamos ver aqui. Nós temos o Satoshi Nakamoto, que foi um deploy de 21 milhões. Então está para... Ah, perdão. Isso aqui não é o Satoshi, isso aqui é o meme. Vamos ver o Satoshi aqui, o Satoshi. O Satoshi está mais puxado aqui. O Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto está 6,82 dólares. Então, 21 milhões vezes 6,8. Está já com 142 milhões de Mars Cap. Provavelmente aqui é facilmente um, duas, três vezes, no máximo dez vezes, porque seria o equivalente à ordem, aí chegar num milhão e meio, dois. Porque o que acontece? Ele é o número um, lembra? Número um. One Common Goals Open and Aberdeen. Então o número um é o Satoshi. Os erros aqui. Vamos ver. Perdão. Vamos ver como é que... O Satoshi... Às vezes ele está flicando isso. Ainda tem bastante glitch. Outra coisa, você pode buscar por holders aqui. Então nós temos o Satoshi aí, que é o que mais teve holders. Já está para ser listado lá. E você pode estar comprando aqui para flipar. Você já não consegue mais fazer o mint. Nós temos aí, em número de holders, esse da R-Sync, da Hunis, que é um pré-Hunis. Então foi mintado aí, vai fazer o airdrop. Nós temos Uncommon Gold aberto. Agora estamos fazendo a lista por holders, tá? Projeto que mais tem holders. Nós temos aí... Esse daqui, Meme Economics. O Meme Economics também são 21 milhões. Depois, esse que estava aqui, né? Que eu estava vendo. Meme Economics. O Meme Economics ainda está... Está bacana de Marce Cap aí. Porque é um forte candidato também a ser listado em termos de... Então nós temos aí 21 milhões vezes 0,78... 16 milhões. É um candidato possível aí para flipar. Porque tem um bom volume de holders e já está com o mercado. Depois nós teremos esse ZFUZ aqui. Já está com 99% minting. Mas ainda dá tempo de você fazer um minting, né? Esse... O Ancomanko Hunis aqui. Ele não tem mais o minting. O minting dele já foi suspenso. Foi uma janela pequena. Então o total dele... O total dele de Marce Cap vai ser 75 milhões e 250 mil. 75 milhões e 250 mil. E acabou. Esse foi o que que acontece. Ele abriu... Foi aberto um minting. Né? Foi aberto um minting com um intervalo de horário. Acabou o horário. Acabou o minting. Ainda que só tenha sido mintado 7%. Certo? Então ele abriu para a possibilidade de mintar até 1 bilhão. Mas só foi mintado. E isso não vai ser mais mintado. É o contrato desse. O que que tem de interessante nisso? O que tem de interessante nisso? É que o Casey tweetou sobre isso. Né? Não... Not dog coin we want, but dog coin we deserve. Não é a dog coin que nós queremos. Mas é a dog coin que nós merecemos. Que é o Ancoman Corrunes. Certo? A Ancoman Corrunes. Vamos ver aqui. É uma outra candidata a flipar. Comprar aqui no mercado secundário e vender. Nós estamos com 75 milhões e 250 mil. Vezes ponto 27. 20 milhões. Então como é um projeto que o Casey tweetou, que está falando do dog, o MMI, né? Sabemos que Rooney é um cassino coin. Teria espaço aqui que se for listado numa exchange aqui para fazer um 10x tranquilo também. Tá? Vamos ver aqui como é que está um mint que eu fiz. Vamos ver se liberou já a carteira. Vamos fazer um mint aqui. Aqui. Vamos escolher um projeto aqui. Vamos fazer um mint. Em termos de holders. Eu sempre procuro projetos com um grande número de holders. E que está com a mintagem já avançada. Quer dizer que é um projeto que está interessante, né? Então o candidato aqui seria a zeus. Fora zeus, nós temos aqui. Não. Waddle Pladopengo. Poderia ficar de olho aqui na Waddle Pladopengo. O nome não me atrai. Tipo, lembra que é mímico. Então tipo, o nome talvez seja a coisa mais importante. Waddle Pladopengo. É... Waddle Pladopengo. Waddle Pladopengo. Outra coisa que a gente gosta de ver, por exemplo, a Uncommon Goods, ela minta um, certo? Então nós podemos ver aqui, vamos ver aqui, tipo, Pepe Wheat Wonkers. Esse é um bom nome para memes. Então a Pepe Wheat Wonkers tem mil milhões, seis bilhões de tokens. De limite de tokens. E você minta oitenta mil para cada seis bilhões. Então que conta você faria? Vamos dizer que você vai fazer uma conta o seguinte. Então ela tem seis bilhões, trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos mil, setecentos e oitenta e cinco. Digamos que um projeto bom de meme faria aí, digamos... Digamos que faria o quê? É, perdão. Vamos pegar um projeto de meme que virou. Virou mais ou menos. Não é uma grande coisa, mas virou. Projetos razoáveis de meme aí fazem em torno de trezentos milhões de market cap. Isso dividido por seis. Trezentos e cinquenta e nove. Quinhentos. Setecentos e oitenta e cinco. Daria aí zero, zero, quatro por token. Vezes oitenta mil. É um projeto aí que se virar um minting desse aqui do oitenta mil, pode chegar a três mil. E se der certo. Então ele pode performar ou pode ir a zero. Então digamos que se ele fizer trinta milhões, você vai fazer ainda trezentos e setenta e sete. Como você está gastando aqui o zero, 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 vinte e oito por fee, por minting, então isso seria zero, 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 vinte e oito nove, vezes hoje sessenta e quatro mil, dezoito dólares. Então é uma cassinada, né? Você gasta dezoito dólares que pode virar duzentos, trezentos, três mil. É isso aqui, é bilhete de loteria, entende? Você não sabe o que vai dar certo ou não. Então vamos mintar esse cara aqui. Vamos mintar... Vamos ver como é que está aqui essa carteira. Minha carteira Runes aqui. Olha, eu já mintei dez Uncommon Goods Johnson, três Zeus, mil Lambo Lifestyle. Porque, minha gente, se você não estiver se divertindo, se você não consegue se divertir mandando ver dezoito dólares, não faça isso, tá? Se você gosta, se você consegue se divertir, vamos se divertir, né? Então vamos meter aqui, não vai dar. Vamos pegar... Nós estamos com a carteira aqui, zero, zero, quinze. Então vamos fazer aqui... Nós estamos... Peppy Wheat Honkers, cinco. Quatrocentos mil, né? Já vai passar ali. Você vai fazer a transação. O que você vai fazer na sua carteira? Digamos que você tenha mais fundo. Aqui eu já queimei minha malinha de cassino, certo? Digamos que você tenha mais fundo. Vai acontecer isso aqui, ó. Você vem aqui na sua carteira, dá um View Story. E vai ter duas transações aqui, certo? Uma da confirmação e uma do troco. Como eu estava com a carteira seca ali, não tinha. Se você voltar para mintar aqui, vai acontecer uma coisa. Digamos que eu vá... Ele vai dizer que não tem fundos necessários. Digamos que eu tivesse aqui 0,50 na carteira. Tá? Ele vai abrir duas transações aqui quando você vir na Mempool. Uma que está enviando e outra que está voltando. Enquanto não confirmar, você não fez a transação, certo? Ela pode voltar e estornar para a sua carteira. Então, basicamente, é isso. Na nossa loteria do cassino, o que você faz? Você pode aqui... O que tem de mais interessante? Você buscar por minting, mas, tipo, já rodou aqui muita coisa. Não tem pouco... Tem esse... O mais interessante aqui seria você mintar os eus aqui, que ainda está 99%. Fora isso, a minha estratégia, pessoal, sempre seria aqui, ó. Número de holders, o que ainda está aberto. Os que estão abertos é que tem o ticker mint aqui. Esse mint aqui é o uncommon golds, é o Rune 0, que vai ficar aberto quatro anos para isso. Fora isso, você tem as outras opções aqui. Então, temos esse. Como eu disse, daí é cassinada, né? The best, Rune best, não parece um bom nome. Não gostei o Adam Pango. Originals are dead. É um bom nome, essa frase tem crescido muito dentro do Originals. Pepewick Honkers, eu gostei. Rune Pups, não. Generation Wealth, maybe so for. Aí temos The God of Bitcoin, mas... Hold of Diamond. E já vai caindo aqui, caindo. Então, já começa a ter pouco holder, com pouco holder, o risco já é grande. Lambo Lifestyle, né? Eu fiz um mint ali. Então, basicamente é isso. Fora isso, podemos também fazer aquilo que eu estava falando também. Ver projetos aí com grande número de holder, e ir lá no Marketplace da Unisat, que você vai vir aqui. Hoje tem Originals, Atômico e Rune. Você vai clicar em Rune. Os principais, ele já vai sugerir aqui, são os que estão com mais volume, né? Ó, Satoshi, The Ticker is Elsa e o Anko Manko Rune, que foi o que a gente falou. Ou você pode vir aqui, pesquisar aqui, ou entrar com o nome do ticker aqui, certo? Basicamente é isso que a gente tem para arbitrar. Ou procurar arriscar um mint, né? Tentar encontrar um mint que você esteja confortável para arriscar. Ou identificar algum com um holder grande, já com um volume, sim, no mercado secundário. E tentar garantir aí um que vá ser listado antes. A Gate.io foi a primeira a listar Originals, então já saiu cantando o pneu, é a primeira a listar Hunis. E claro que pegou aí com o maior número de holders. Então esse pode ser um indicativo aqui de que ela vai estar buscando. Claro que quando a gente tiver aqui o Doctur de Moons, aqui são 77 mil holders. Então com certeza vai ser listado. Então fique muito alerta aqui no Doctur de Moons. Você sempre fique aqui de olho quando disparar os holders. Já buscar aqui no mercado secundário, porque vai ser listado. Tá bom minha gente? Um abraço, com Deus. Tchau, tchau.